Olá pessoal, todos bem? Recentemente gravamos um vídeo sobre o tamarilho ou tomate de árvore, que é isso daqui, essa fruta aqui. E muitas pessoas ficaram curiosas, vieram conversar com a gente sobre qual é o gosto dessa fruta, como que a gente consome, se a gente tem semente, etc, etc. Bom, vamos aos poucos, né? Eu já falei que o meu jeito preferido de consumir é in natura, a fruta assim cortada sem a casca, numa salada com sal, mas no vídeo de hoje nós vamos fazer uma geleia de tamarilho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se você mora numa cidade, muito provavelmente quando você tem vontade de comer alguma fruta, você vai ao mercado, compra ali 3, 4 goiabas e isso já é o suficiente. Numa chácara ou sítio, muitas vezes a gente tem que lidar com aquela produção de dúzias de goiaba em um pé. e a gente fica com esse tipo de problema nas mãos porque o ideal é evitar sempre o desperdício. Aqui em casa, como nós moramos em dois, a gente fica inventando soluções para esse tipo de produção que é um excesso para a gente. Então a gente faz geleia, bate a polpa da fruta para congelar, para preparar sucos e etc. Alguns legumes a gente faz picles e essas coisas. No vídeo de hoje eu vou colher um pouco de tomate enquanto a chuva não fica mais forte. E mais a tarde, ainda hoje, eu vou preparar uma geleia com vocês. E aí 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 Muito bem, pessoal. Então, hoje à tarde, colhi os tamarilhos. Então, aqui, eu separei um quilo. Para quem não tiver balança, dá mais ou menos 24 ou 25 tamarilhos. E esses são os ingredientes da geleia, super simples. Então, para um quilo de fruta, 400 gramas de açúcar. Aqui, no caso, eu uso açúcar cristal. E o suco de um limão. Então, o açúcar, quem quer sentir mais gosto da fruta, pode tirar um pouquinho do açúcar. Só que a diferença é que a geleia vai ficar mais mole. E com mais açúcar, ela fica mais consistente. E o limão, é porque esse ácido vai ajudar a não fungar a geleia. Ela tem uma vida mais longa, né? Ele ajuda a conservar junto com o açúcar. Então, nessa panela, temos água bem quente. Está aqui por volta de 94 graus. Eu vou colocar todo esse tamarilho aqui dentro e deixar de 2 a 3 minutos. O que a gente quer com isso é rachar, amolecer para tirar a casca. Então, esse é o passo que nós vamos fazer agora. E o passo que nós vamos fazer agora. Então, agora, passados aí uns 3 minutinhos que esses tomatos ficaram na água fervendo, só vou tirar daqui e passar para a água fria. Então, dessa forma, eu consigo pegar eles e tirar a pele. E aí E o próximo passo Vou tirar os tomates aqui da água fria E tirar a pele um por um Porque essa pele, diferente do tomate comum que a gente está acostumado a comer Essa pele aqui é bem mais dura e indigesta Então tem que descascar um por um E vou passar os tomates aqui para essa panela Faz um pouco de sujeira mesmo Mas é normal Ah, vocês devem estar se perguntando dessa faca Fora o trabalho de tingimento natural daquilo que vocês já conhecem O meu irmão também faz trabalhos artesanais Ele é coteleiro, ele faz facas Facas especiais, sob medida Que às vezes as pessoas querem alguma coisa Como uma lembrança também Essa faca aqui Eu pedi já num tamanho bem específico para a minha mão E o mais legal é que o cabo dela Que é de peroba rosa Veio de um caibro Que estava aqui na nossa chácara Quando a gente se mudou Então eu pedi para ele Imortalizar ali um pedaço da nossa casa nessa faca Então mesmo quando eu não estou em casa Estou no meio do mato Estou em outro lugar Tem um pedacinho da nossa chácara comigo Bom, então eu vou tirar aqui A casca de todas De todas as frutas E, ah, lembrando Vou então aproveitar E deixar os contatos do meu irmão Aí na descrição do vídeo Para quem se interessa por facas artesanais E, ah, lembrando E, ah, lembrando Agora que nós já tiramos as peles do tomate Nós voltamos eles para o fogo E vou adicionar o açúcar e o limão Sempre mexendo E amassando aqueles pedaços grandes de fruta na panela Porque a ideia é reduzir isso um pouco Fazer a água evaporar E ir formando a geleia propriamente dita Eu sempre acompanho Controlo a temperatura com termômetro Porque Normalmente quando a geleia está alcançando Ali por volta de 100 graus Celsius É a temperatura ideal Para a gente parar de mexer Se passar muito disso Já corre o risco de queimar Fica aquele gosto já meio amargo Na geleia Que, obviamente, a gente não quer E aí E aí Obrigado. Obrigado. Pessoal, passaram-se uns 15 minutos e durante todo esse tempo eu fiquei mexendo para não grudar e amassando aqueles pedaços de fruta. Claro que esse tempo pode variar um pouco na casa de vocês, depende da potência do fogão, a temperatura que está ao dia. No nosso caso, como eu quero a geleia sem as sementes, porque eu quero ela um pouco mais doce, sem aquele amarguinho e sem esses grãos, eu vou peneirar em uma peneira de metal, mas se vocês não se importam com as sementes, pode deixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, já peneirei, tirei todas as sementes, porque eu quero a minha geleia um pouco mais lisa. E para quem quer ela um pouco mais pastosa, um pouco mais líquida, é só esperar esfriar e guardar nos vidros. Como eu quero ela um pouquinho mais dura, eu vou passar um pouco no fogo de novo. lembrando, estou tomando cuidado para não passar de 100 graus, então só quero dar mais uma pequena apurada, apago o fogo e vou esperar ela esfriar para colocar nos vidros. E para quem quer ela um pouco mais líquida, eu vou passar um pouco mais líquida. Como eu quero ela, eu vou passar um pouco mais líquida. Amém. E esse é o resultado final do nosso vídeo de hoje. Então temos aqui pouco mais de 500 gramas de geleia. Nossa, mas tinha 1 quilo de fruta mais 400 gramas de açúcar. Então olhando assim parece que perde muito. Então lembrando, nós não utilizamos a casca das frutas nem as sementes. Aqui no nosso caso isso vai para compostagem. Então não é lixo, não é perdido. E as frutas no pé seriam perdidas em poucos dias. Em forma de geleia a gente tem alimento para meses. Então a gente ainda acha que isso vale muito a pena. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem suas dúvidas aí nos comentários. E em breve tem mais.